Olá, Taquinho! Olá, Taquinha! Olha só, a gente está num cenário diferente, num cenário de vental, porque a gente não está em casa, a gente está na praia. A gente veio passar uma semana aqui em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, na casa da minha avó, e a gente vai aproveitar para gravar um vídeo para vocês com a nossa culinária da semana. Então, a gente vai ficar aqui uma semaninha, a gente quer comer loucário, quer comer comida gostosa e saudável. E vai mostrar para vocês como que vai ser a nossa alimentação ao longo dessa semana. Então, vamos ver algumas opções rápidas e práticas de um cardápio semanal que você pode usar para se alimentar na sua casa ou quando for viajar também. Bom, aqui a gente tem um monte de cebola e alho que a gente usou, a gente refogou já com manteiga e a gente vai usar para temperar os outros alimentos que a gente vai fazer aqui. É, a gente fez tudo numa panela só para ficar mais fácil de refogar e daí a gente distribui nas outras panelas conforme a gente for usando. Fica super fácil, se você for cozinhar as coisas juntos, fica mais rápido também. Afinal, a gente sabe que é importante sobre a cidade. Uma das coisas que a gente vai cozinhar, no caso, é aqui cerca de 1,5 kg de carne moída. A gente vai deixá-la cozinhando e depois vamos adicionar esse ave, cebola e refogados. Outra coisa que a gente vai usar é um monte de tomate. A gente vai fazer nosso molde de tomate russo, que a gente ensinou em outro vídeo, mas vai ensinar aqui também. Então, assiste esse vídeo aqui também para você ver como faz. E essa outra panela que está aqui atrás tem ovos, a gente vai fazer alguns ovos cozidos para acompanhar e complementar as refeições, mas teremos também outros alimentos que a gente vai mostrando. Essa é a primeira parte da culinária que a gente vai começar fazendo. Então, vai ficar com a gente até o final, que você vai ver tudo o que a gente vai comer, é só uma semana. Bom, aqui a gente tem uma certa quantidade de talos de brócolis que sobraram da semana passada, quando a gente cozinhou. Então, a gente vai reaproveitar, porque também não pode desperdiçar, né? São alimentos nutritivos e a gente vai usar, fazendo focadão, não tem necessidade de você jogar fora. E eu estou cortando berinjela aqui, a gente vai fazer o nosso famoso antepasso de berinjela numa assadeira. E aqui, estou cortando também, separando os pedaços maiores, estou fazendo uma mini pizza de berinjela, que vocês já vão ver como é que fica. Está bem gostoso. Enquanto isso, também, eu vou colocar essas abóboras picadas, que pode ser a cambotiana ou a abóbora menina, para cozinhar em uma outra panela. Depois, a gente vai usar essa abóbora em duas receitas. Uma delas é o escondidinho low-carb, que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, você vai ver. E outra é a carne moída, que já está aqui e a gente gosta de complementar com um pouco de abóbora, para deixá-la mais cremosa. E falando aqui do nosso molho de tomate, que já está sendo feito, o que a gente vai basicamente é refogar a cebola e o alho, como o Aline falou, aí a gente corta o tomate em rodelas finas, fatias finas, pedaços pequenos, como você preferir, e coloca na panela, né? E ele vai esquentar, vai soltar água e vai ficando ao longo do tempo, cada vez mais... Com cara de molho. Exato. Aí, no final, você pode deixar ele evaporar para ficar com a consistência que você quiser, mais grosso, menos grosso, e o tomate vai desmanchar, opcionalmente você pode passar um mixer nele ou jogar no liquidificador. Isso. Daí você fica com uma aparência dele mais homogênea, e se você deixar uns pedacinhos, ou uns pedacinhos de perna, tudo fica um molho mais pústico, um pedaço de cebola todo, ele vai ficar um molho mais encorpado, tipo assim. E você pode acertar depois o tempero dele a seu gosto. Por exemplo, a gente aqui vai colocar um pouco de azeitonas, e vamos colocar também orégano e manjericão, e sal também. E aí você ajeita do jeito que você preferir, com os ingredientes que a gente está à disposição. E aqui nessa assadeira, a gente vai fazer coxa de frango no forno. Vamos mostrar para vocês como se faz, né? É realmente muito, muito simples. E para fazer nossa coxa com sobrecoxa no forno é muito simples, né? A gente vai temperar com azeite, sal e outros temperos, que tempero a gente tem aqui, né? A gente tem orégano e temos manjericão também. E temos louro em pó também. Temos louro em pó também. Não sei se a gente vai usar. Vamos. Então vamos usar louro em pó também. A gente tempera, arrega com azeite, cobre com alumínio e lava no forno. Fica uns 30, 40 minutos, a gente vai olhando, aí depois tira o alumínio e deixa mais uns 10, 20 minutos para dourar. Também tem limão aqui, que a gente vai usar, a gente gosta bastante do limão, especialmente na sobrecoxa e na carne moída também. Sim, a gente, no mundo ideal, eu gosto bastante de deixar marinando o limão antes de levar no forno, mas aqui a gente acabou de chegar, então vai usar desse jeito mesmo, vai ficar bom também. Com certeza. Bom, essa aqui é a aparência do nosso molho de tomate rústico, você pode ver que todo o tomate já foi incorporado, já está soltando água. E agora a gente acabou de temperar com um pouquinho de orégano e vai consertar o sal só quando estiver bem evaporada a água. Aqui tem uma panela com um monte de abobrinha picada e também aqueles palos de brócolis, que a gente vai refogar tudo junto. E com o frio devidamente temperado, a gente vai cobrir com o alumínio e levar no forno. Pronto. Tem que ter 40 minutos, depois que eu alumine e deixe dourar e tirar para a gente ver o café. Bom, aqui tem uma outra receita que a gente está fazendo para o cardápio semanal, que a gente acabou de tirar do forno, que é o nosso rocambole de carne moída. Está com um cheiro maravilhoso, ela é muito fácil de fazer e se você quiser ver como faz, tem um link para o vídeo aqui na descrição. Pessoal, agora a gente também vai fazer chips de abobrinha. Fazer chips de abobrinha é muito simples, a gente vai deixar uma assadeira com as abobrinhas descansando antes. Mas qual que é o truque? Você deixar essa assadeira com papel toalha ou papel manteiga ou, no nosso caso, que é o Improvisa, um pano de prata, devidamente higienizado. Você corta as abobrinhas bem fininhas para poder ficar um chip crocante mesmo, a ideia é de secatar elas antes de levar ao forno, porque se não, se elas estiverem muito úmidas, elas vão soltar água, vão ficar meio molenconas e vai ficar crocante como você quer que seja um chip. Então esse é o momento de desidratar o pano igual a mãe falou. Bom tanquinho e tanquinha, faz mais ou menos duas horas e meia que a gente começou, essas horas e meia bem intensivas e algumas coisas já estão prontas ou ficando prontas. Prontosão, né? Bom, aqui a gente tem o molho de tomate, que está pronto, não sei quanto que está para ver daí. Esse molho de tomate a gente vai usar para várias coisas, então a gente achou interessante fazer uma grande quantidade, como você pode perceber. A gente passou um mixer nele, né? Para tirar aquela... Pelinhas, né? Para homogenizar, porque a gente vai utilizar para fazer receitas de pizza de berinjela, que vai sair no canal no futuro. Então vocês fiquem de olho. Vocês já viram no canal se ainda não está inscrito para você receber receita nova toda semana e várias dicas boas também. Aqui tem a berinjela que a gente já aplicou e agora a gente vai fazer o nosso antepasso de berinjela, que tem o link aqui na descrição. Essa ainda não está feita, né? Não está feita ainda. Mas, daqui a uma meia horinha vai estar tudo pronto. A gente já quis mostrar para vocês o que a gente conseguiu fazer em 2 horas e meia. Aqui a gente tem a abobrinha e o brótonos refogados. Exatamente. Fogados. Não tem segredo. É só esses alimentos refogados. Então, o volume do prato, os vitaminas, minerais, fitas. Essa coisa é boa. Aqui a gente tem carne... Está difícil pegar porque a panela está quente, é uma panela muito grande e pesada. Tem bastante carne moída com abóbora cozidos e até um pouco de palmito. Não é toda a abóbora e toda a carne moída que a gente tinha feito originalmente. Porque um pedaço da carne moída e um pouco da abóbora também, a gente usou para fazer um escondidinho. Um escondidinho de carne moída com abóbora, refeijão e outros recheiozinhos mais. Tem outro vídeo também no canal. Que é dedicado ao escondidinho. Aí você vai ver como que se faz. Mas é super fácil. Ele entrou nessas duas horas e meia de preparação. Então, você está vendo que dá para fazer várias receitas. Dá para não lavar bastante. A gente lavou um monte de salada que tem um monte de... Alface. Aqui tem rúcula e agrião. Então, salada fria que não vai faltar durante a semana também. E aqui a gente tem a coxa com sobrecoxa de frango. Está bem quente, vou botar aqui de volta. Mas está muito bom, não cheio de volta. Uma vontade de comer saindo descritiva. E ainda tem outras receitas que a gente vai terminar de fazer. E aqui é chip de abobrinha. A gente falou no começo do vídeo que a gente vai deixar ela se hidratando. Ela já está bem mais hidratada por ter ficado aqui no pano. A gente vai deixar mais um pouco. E depois vamos levar ao forno. Os ovos cozidos já estão feitos. E a gente ainda tem mais um pronto para comer ao longo da semana. Que a gente não está fazendo hoje, mas vai comer com tanta necessidade. São bistecas, né? As bistecas estão na geladeira. Mas a gente também não iria fazer assim de antemão. Porque a gente gosta de fazer na hora que vai comer, né? Você já passa lá na fritideira. Frita, deixa do pão o que você quiser. Tem que esperar quando quiser. Já põe no prato e come. É, a bistecas para a gente é como se fosse o ovo frita, né? É uma coisa que é bem fácil de fazer, bem rápida. Não dá trabalho, não seja muita coisa. Então, vale a pena fazer quando for comer. E todo o resto da nossa plinária está aqui, conseguindo. 2 horas e meia para tudo, né? Se você não quiser fazer os tipos de abobrinha de engenho, 2 horas e meia tudo. Se você quiser fazer esses dois, mais uma meia horinha que a gente vai terminar. E tem comida para a semana inteira, assim. Para duas pessoas que comem bastante. Então, você deve perceber. Então, aqui tem com a bisteca e a coxa sobrecoxa e a carne moída. O escondinho fundo tem mais de 6kg, né? De proteína animal, né? De carne que tem ovo também. E tem bastante vegetal também, para não deixar nenhuma vantagem. É bastante culinária que você pode fazer na sua casa quando você quiser. Pode organizar, fazer marmita, como você achar melhor. Também, ainda na geladeira, tem um pouco de queijo e ovo e presunto. E pode muito bem servir para fazer omelete ou ovo frito com esses complementos. Então, você pode ver que na low-carb, mesmo viajando, ou mesmo se você está na sua casa, mas tem pouco tempo, opções não faltam. Então, se você tiver boa vontade, não falta, também, jeito de fazer isso. Cozinhar tudo que você vai comer em uma semana em um único dia. Dos alinhas e meia três. Tudo feito. E você consegue isso em sua dieta com muito sucesso. E se você gostou desse nosso cardápio aqui para uma semana, no qual a gente vai ter todos esses alimentos à nossa disposição, para combiná-los conforme o nosso momento, conforme o que a gente quiser comer. Então, você vai gostar muito de conhecer o nosso cardápio exemplo para 147 dias que a gente preparou para você. Imagina, pegar uma semana com esse monte de comida diferente, um monte de sabores gostosos. Tem receita boa, tem receita fácil. Tem coisa, obviamente, fácil, tipo bolos de tomate, a carne moída. Tem coisa mais elaborada, um escondidinho, outra bolha de carne. Tem coisa simples e rápida, que você não tem que ficar olhando como a saber coisa. Isso é uma semana nossa, mais um monte de vegetal. Agora, pensa 21 semanas dessas, todas diferentes uma da outra, e você vai ver quantas possibilidades existem nessa dieta que vai te ajudar a emagrecer, ter mais saúde e ter comer muita coisa gostosa. Por isso, a gente recomenda que você clique aqui no primeiro link da descrição, que é um link com a página que a gente preparou com todas as informações que você precisa saber sobre o nosso cardápio exemplo de 147 dias, o Guia Cardápio Low Carb. A gente acha que você vai gostar muito. E é claro, você pode se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos toda segunda ou quinta. e também tem um vídeo legal do outro lado que você vai falar para você. Também se inscreve no canal, como o Guilherme já falou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Branquinho.